E aí galera, beleza? Vamos comigo ali dar um rolezinho Eu vou ali na Cetred Cetred é um local que tem vários cursos E dentro desses cursos tem o curso de corretor de imóveis E eu tô indo lá pra dar entrada no meu curso Pra eu poder tirar o Cresce Porque eu faço o trabalho de relocation aqui em Fortaleza E o relocation não precisa ter um Cresce Porque eu não trabalho pra imobiliária Nem pro proprietário E eu não sou um corretor de imóveis nesse caso O relocation eu trabalho pra vocês que me contratam Então eu faço a ponte entre vocês e a imobiliária Os corretores ou os proprietários Mas junto com esse trabalho está aparecendo alguns proprietários Pedindo pra eu vender os imóveis deles também Pra isso sim eu preciso ser um corretor de imóveis Pra negociar imóveis, vender Ou alugar eu mesmo, captar os imóveis E eu mesmo fazer as locações Eu preciso ser um corretor de imóveis Porque é ilegal você vender um imóvel No caso aí ser o intermediário da venda Sem ser um corretor de imóveis Então pra que não haja nenhum tipo de problema Eu estou indo oficializar isso agora Eu já falei pra vocês que eu fui corretor de imóveis Em 2014 em Campinas Mas até então eu era só um estagiário Porque você tem um prazo de 6 meses Pra decidir se realmente você quer ser um corretor de imóveis Enquanto você faz o curso Nesses 6 meses você pode negociar os imóveis Como um estagiário do Cresce Você recebe um documento de estagiário Pra você fazer esse estágio E aí a princípio vai acontecer isso comigo Com todas as pessoas acontece isso Até você realmente ser um corretor de imóveis Terminar seu curso você é um estagiário Então eu vou dar entrada lá Já vou poder estudando Começar as negociações aí Eu tenho que ter uma imobiliária também Que faça a assinatura do meu estágio Que ela supervisione o meu estágio E é assim que você tem que fazer Se caso você quiser ser um corretor de imóveis Existem vários cursos online Só que o problema desses cursos online Hoje em dia tem muito golpe na internet Aí você entra Você não sabe se realmente a escola é de confiança Eu fazia lá em Campinas Eu fazia online Mas eu nem me lembro mais o nome da escola que eu fazia Se não eu fazia por ela mesmo Porque esse curso é nível nacional Você pode estudar em qualquer escola E pode tirar o cresce no estado em que você mora Então você consegue fazer esse curso online E na verdade esse meu curso vai ser online Só que eu estou indo na escola pessoalmente Para fechar negócio Eu já havia ido lá Já havia dado a prévia entrada Nas minhas aulas Só que me faltava o histórico escolar Você precisa ter o ensino médio completo Para ser um corretor de imóveis E precisa do certificado E nessas minhas mudanças Eu deixei o meu certificado lá em Campinas E quando eu pedi para a minha sogra Deixei na casa dela numa caixa Tudo guardado, alguns documentos E ela não encontrou o meu histórico lá Então eu tive que pedir uma segunda via Aí essa minha escola tinha fechado Eu tive que entrar em contato com a Secretaria da Educação Lá de Campinas Para eu conseguir o certificado E sim, eu consegui Deu certo E eu já estou com ele na mão E agora sim eu vou lá Realmente dar entrada nesse curso O curso dura em média de 4 a 6 meses Vai depender aí da escola E vai depender também de como é a forma desse estudo Dessa grade estudantil Para você terminar esse curso Então vamos lá comigo Eu estou aqui na José Bastos Ela fica no centro E eu estou sem GPS Vocês acreditam? Saí de casa Eu estava no Wi-Fi Não percebi que os dados móveis acabou E eu estou sem internet Então eu vou tentar achar Eu lembro mais ou menos onde fica Vou tentar ir lá para encontrar Já pedi aqui Estou com mensagem de WhatsApp Já pedi para a Karen fazer a recarga para mim Mas ela ainda não viu Ela está trabalhando e ainda não viu Mas enquanto isso eu vou aqui tentando achar Eu mesmo Aqui na cidade de Fortaleza Eu gosto de andar sem o GPS também Por isso Para eu poder lembrar dos lugares Mas a última vez que eu estive nessa escola Eu vim com o GPS Então eu não prestei muita atenção nos pontos de referência Mas eu lembro mais ou menos a localização Vou ver se eu consigo encontrar E aí eu vou falando para vocês Se deu certo de eu achar ou não Mas eu vou encontrar Fique tranquilo que eu vou achar Vem comigo Enquanto a gente falava aqui A Karen já mandou mensagem para mim Dizendo que já colocou crédito Já reestabeleci a internet E já está no GPS Está pertinho 1,7 km 5 minutos para chegar Porque está muito trânsito aqui na José Basto Eu não gosto de andar aqui por essa avenida Que é sempre trânsito Praticamente todos os horários Vai ter trânsito aqui Estou passando aqui na frente do Hemosse Que é o Hemocentro aqui de Fortaleza Onde você pode doar sangue É o banco de sangues aqui de Fortaleza E é sempre trânsito É uma via de acesso para vários bairros E aí o trânsito fica um pouco pesado Mas vamos nessa Eu não estou com pressa Estou tranquilo O que eu tenho sempre pensado é isso, pessoal Eu estou andando Ah, tem trânsito Eu me estresso muito no trânsito, sabe? E eu estou tentando mudar isso Então eu sempre penso Eu estou com pressa? Não Então está tudo bem Então não tem problema Vamos seguir o baile Ó, vocês sempre pedem para eu gravar Onde é o Estádio do Ceará É aqui, ó Estádio do Ceará fica aqui, ó Do lado de lá da pista Depois da linha do trem aqui, ó É o Estádio do Ceará O CT do Ceará, né? E aqui passa o metrô E vamos aí Vamos pegar aqui por baixo Tem um viaduto ali A gente vai por baixo Segundo o GPS E estamos pertinho Não sei se eu ia achar sem o GPS Eu lembro que era mais ou menos por ali É do lado de uma faculdade também E inclusive o Cetred tem uma ligação com essa faculdade E eu ia caçar Eu ia achar Eu ia perguntar Fazer a moda antiga Chegando perto de onde eu lembrava Eu ia sair perguntando E ia achar, com certeza Quando não existia GPS A gente achava, né? Eu ia achar também E esse horário agora é Falta 12 minutos para as 9 Já não é mais horário de pico, né? Mas está o trânsito bastante carregado Lá em cima no viaduto O pessoal que vem voltando também Está bem carregado o trânsito Mas vamos lá É o que eu falei Eu estou sem pressa Vamos fazer as coisas com tranquilidade E com calma A gente precisa ter um pouco mais de calma, né? Eu, pelo menos Tudo que eu vou fazer é sempre corrido Que nem eu já gravei um vídeo, né? Que eu ainda tenho essa correria na minha cabeça De que eu tinha lá na minha antiga cidade Vivia correndo Aqui também, às vezes, eu vivo correndo Para cima e para baixo Isso é muito ruim Causa muita ansiedade Estresse Então eu preciso mudar isso Está dentro de nós mudar isso E eu estou mudando Mas é difícil, né? Lutar contra a nossa própria natureza Nosso maior vilão Somos nós mesmos E aqui a gente vai entrar à direita Na Padre Francisco Pinto Estamos aqui próximo ao shopping do Benfica Também Shopping Benfica fica ali Continuando a José Bastos ali Bem na próxima esquina E estamos pertinho Chegando já Aqui a gente entra à esquerda Na rua da universidade E o Cetred está logo ali E eu não ia achar com essa facilidade Que eu não lembrava que era tão fácil assim Eu não ia achar com essa tranquilidade Eu ia rodar bastante por aqui Porque eu não lembrava que era aqui E é aqui, pertinho Deixa eu ver Aqui é a saída De veículos E ali É a entrada de veículos Então a gente vai entrar ali Aqui está A faculdade Muito bonito esse prédio da faculdade E a gente vai entrar aqui Entrada de veículos É a UFC E o Cetred é ligado à UFC Unidade Universidade Federal do Ceará UFC E aí aqui a gente vai A gente chegou aqui no prédio da Cetred Só entrar naquele estacionamento E até o último prédio Esse prédio meio laranja Meio rosa aqui De longe ele parece rosa De perto parece laranja Mais ou menos isso E aí tem esse todo azul aqui Mas a entrada é um pouquinho à frente ali Então vamos deixar o carro aqui Esse estacionamento é da faculdade Para quem precisa Fazer algum Resolver alguma coisa aqui Não paga Vamos descer lá para ver Aqui já entramos Bem aqui Fundação Cetred Fazendo umas obras aqui Está em obras Mas é aqui Coordenação Recepção Vamos lá Prontinho galera Já fiz aqui a minha inscrição O curso começa no mês que vem Dia 27 De julho E vai ser online né Período da noite E você precisa estar Lá junto com os outros alunos Na sala de aula online Exigência Você não pode assistir a qualquer momento Tem o horário certo Seis e meia às dez De quarta e quinta-feira Então eu vou ter esse compromisso aí Para estudar A partir do mês que vem Durante Ou é quatro ou é seis meses A gente vai vendo de acordo com O passar do curso E assim cara Eu quero falar sobre Empatia Vocês viram ali Que eu mencionei Que no começo Ali mostrei Que estava em obra né Eles estão em obras Estão ali Mudando o escritório Então está bem difícil Ali para eles A organização né Está um pouco difícil Então eles Estão precisando Da nossa consciência Em aguardar O cara está entrando Pelo lado errado A entrada é lá em cima Mas vamos Já que estamos falando De empatia Vamos deixar ele entrar É E eles estão assim Com uma dificuldade grande No sistema Estão assim Meio ansiosos Estão todas usando As mulheres usando máscara Por causa do pó né Então está bem desconfortável Para elas trabalharem Então assim Ela me ajudou Da melhor forma possível Só que Elas estavam bem ansiosas E nervosas E aí eu Está com pressa Não, não Tenha calma Fica tranquila Porque realmente Era o que eu estava falando Eu não estou com pressa Nesse momento Eu estou aqui tranquilo E elas estão lá trabalhando Então vamos ter empatia Não brigar Eu estou aqui Com uma certidão Olha aqui Isso aqui Certidão Com validade De histórico escolar Tem um certificado Digital aqui Para verificação Mas aí A diretora ali Ela já tem uns 70 anos Mais ou menos E ela estava falando Que isso aqui Não tem validade Porque ela ainda Não sabe das coisas Online Ela queria que tivesse Um carimbo Do cartório Lá Reconhecendo Firma da assinatura Que está nesse papel Mas já existe Uma assinatura Digital E consta aqui Nesse documento Que é um documento Válido Com certidão Como certificado E histórico escolar Eu não sei Se eu mencionei No começo do vídeo Na minha mudança O meu histórico escolar Sumiu E está lá em Campinas Está em alguma caixa Na casa da minha sogra Eu não sei nem Se eu já falei sobre isso Só que ela não achou Eu sei onde está Mas ela não achou Então para não ficar Desgastando minha sogra Lá e ficar procurando Eu entrei em contato Com a diretoria de ensino Lá de Campinas E consegui esse Certificado Com validade De histórico escolar E eles lá me falaram O seguinte Não perca esse Porque esse é o original Não entregue para ninguém Se eu precisar Dar uma cópia A cópia assim Será autenticada E ele tem validade Nacional Só que como o pessoal aqui É de outro estado Não conhece Essa secretaria do estado Não conhece o diretor de lá Que tem assinatura Ela estava falando para mim Que tinha que ter Uma assinatura Do cartório Mas não precisa O mês que vem Eu vou para Campinas E aí eu vou conseguir Fazer isso E eu mesmo Provavelmente Vou achar o meu Histórico escolar lá Porque eu sei Onde eu tinha colocado Mas gente É isso Não precisa Se tiver um certificado Digital Esse papel aqui É um mero papel Porque o certificado Digital Somente as escolas As faculdades Tem acesso E você vai lá E vai olhar Esse mesmo documento Que eu estou trazendo Aqui na minha mão Assinado por uma pessoa Vai estar lá no sistema De ensino A nível nacional Então hoje as coisas Estão diferentes E aí ela começou A discutir comigo Que não Que não tinha validade Se não tiver o documento É carimbado E aí eu percebi Que ela ainda Não está na era digital Ainda E aí eu tive A mesma empatia Tranquilidade Não me estressei E conversei com ela E falei Tudo bem A senhora Aí uma outra pessoa Que já sabe um pouco mais Sobre internet Falou assim Tá, a gente vai verificar Aqui com o nosso Secretário de ensino Para ele consultar A validade do documento Eu falei Tudo bem Façam isso Tirou a cópia E vai consultar Então é isso que eu estou falando Sobre empatia Sobre a gente Às vezes não precisar brigar Não precisar discutir Vamos tentar resolver Da melhor forma possível Porque às vezes A pessoa está ali trabalhando Já está estressada Com aquele ambiente Todo empoeirado Ambiente de obra Barulho de furadeira Barulho de martelo Então a gente Que está aqui chegando Sem todo esse estresse Inicialmente Porque eu tenho Pavio curto Eu mudo muito de humor Em 10 segundos Então eu poderia Ter me estressado ali Mas eu pensei isso Eu não estou com pressa Eu estou tranquilo Eu sei da validade Desse documento Eu sei que se ela Entrar lá digitalmente Vai ter a certificação digital Então eu estou tranquilo Em relação a isso Deixa eu ver Tem que pegar a esquerda aqui Aqui é o shopping Bem fica Que eu falei para vocês Então é isso gente Precisamos dessa empatia No nosso dia a dia No trânsito Com as pessoas Porque a gente consegue Mudar o ambiente Você consegue mudar o ambiente O ambiente estava carregado O pessoal Um pouco nervoso Não que ali seja Ali é um local De extrema importância Seriedade Mas o momento Que está acontecendo A obra ali Está trazendo estresse Para os funcionários E aí nós Que estamos aqui de fora Não estamos passando Por esse estresse diário Que eles estão vivendo A gente consegue Levar a nossa energia Para o lugar E deixar as pessoas Mais calmas E quando eu fui embora Eu agradeci Muito obrigado Ela pediu desculpa Desculpa senhor Arthur Não é assim É que a gente está em obras Eu falei Fica tranquila Eu estou de boa E eu agradeci elas Desejei um bom trabalho E aí elas sorriram Ficaram felizes E talvez Por alguns minutos Eu consegui Controlar essa situação Para que não virasse Uma situação de estresse Geral De eu ter que discutir Que esse documento Tem validade Entenderam? Mais ou menos isso Então eu estou levando Isso para a minha vida Não só No trânsito Com a minha família Com a minha filha Com a minha esposa Com a minha mãe Com meus irmãos Tentando viver De uma forma mais Tranquila Porque Quem fica estressado Na verdade Somos nós mesmo Se eu tivesse brigado Discutido ali Eu estaria indo embora Aqui Nervoso E aquele negócio De gentileza Gera gentileza Nem sempre vai gerar Uma gentileza O importante É que você se sinta feliz Eu estou me sentindo feliz Em ter tratado Aquelas pessoas Com a gentileza Com Essa empatia Eu estou feliz Então independente Eu estou saindo de lá feliz Elas vão ficar lá Elas provavelmente Vão continuar No dia estressante Na poeira No barulho Mas eu estou aqui Indo embora feliz Se eu tivesse brigado Estindo feliz Então hoje E se cada um de nós Conseguir contornar As situações Eu não estou dizendo aqui Que eu sou perfeito Não Eu brigo Eu me estresso Só que eu estou tentando Mudar Eu estou tentando mudar Se você aí tentar mudar Também vai ser diferente Aí o outro Tenta mudar Vai ser diferente E daqui a pouco Esse mundão aqui Está mais tranquilo Porque hoje nós Estamos numa era De imediatismo Coisa muito rápida A gente não aguenta mais Ouvir um áudio De um minuto A gente acelera no dois E depois tem que voltar Porque a gente não entendeu Nada que a pessoa falou Você entendeu? Ansiedade, né? Então vamos tentar Viver mais tranquilo Então eu vou ser Um corretor de imóvel Daqui a alguns meses Tá? Aí pelo Cresce Depois que eu terminar Esse curso Eu preciso dar entrada No Cresce E aí eu vou atualizando Vocês de como vai ser Tudo isso Para quem também Quer ser um corretor De imóveis Não é uma área Muito fácil, tá? Porque a venda É difícil Mas quando você vende Você consegue um bom dinheiro Mas no meu caso Aqui é mais para Para ter mais autonomia Para que eu não tenha problema Que nem eu falei Para vocês Está aparecendo algumas vendas Para eu fazer Tem lotes aqui No Ceará Muito barato No Ceará todo Aqui Região de praia Muito barato Mas eu não posso vender Independente Sozinho Porque Eu não sou um corretor De imóveis Não tenho Cresce A primeira pergunta Quando eu quero vender Um imóvel desse Eles me perguntam Você tem o Cresce? Não Ah, então não pode Aí eu tenho que fazer Parceria com algum corretor E eu ganho Uma comissão muito baixa Né? A pessoa lá ganha mais Eu ganho um pouquinho E na verdade Eu que fiz toda a divulgação Eu que gravei o vídeo Né? Então Eu vou mudar isso E você pode mudar A sua realidade aí também Você pode estudar Em algo que você queira Algo que você sonha Nós temos esse poder De mudar a nossa realidade De mudar a nossa atmosfera De mudar quem está próximo de nós De melhorar um pouquinho as coisas Então tudo que eu faço Na questão de evolução Eu tenho que correr atrás Eu tenho que pagar um preço E você não é diferente de mim Eu não sou diferente de você E isso vai valer para todo mundo A gente precisa Pagar preços Para a gente evoluir Nessa vida Tá? Então é isso aí Então é isso Que eu queria trazer Para vocês Sobre o corretor Acabei falando Um monte de coisa Aí fora do contexto Do corretor Mas é que vocês sabem Que às vezes Eu gosto de fazer Umas reflexões E talvez Tudo isso que eu falei Aqui Essa baboseira Sirva para alguém Serve para mim Então que sirva Para alguém Que esteja assistindo aí Tá bom? Então é isso Estou aqui na José Bassa De novo Voltando Estou indo lá Para o meu ponto de apoio Hoje está sendo A casa da tia Cleusa Tem dia que eu fico Pela praia Tem dia que eu fico Na casa da tia Cleusa Tem dia que eu estou Andando pela rua Gravando E assim vai Né? Vocês sabem que eu fechei A barbearia Lá era meu ponto de apoio Era meu escritório Mas hoje eu não sinto Falta nenhuma Desse escritório Porque eu estou aqui Pela rua Gravando Fazendo alguma coisa E lá nesse escritório Que era a barbearia Também eu ficava muito preso Então Ter saído dali Abriu outras portas Para mim Eu tenho mais autonomia De tempo Para resolver outras coisas Liberdade Para andar pela cidade Fazendo o que eu preciso fazer Tá bom? Então é isso Valeu Obrigado por assistir Mais um vídeo Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Deixa o like E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri